E o MBL, o Movimento Brasil Livre, que enviou uma militante para a porta do Palácio da Alvorada para provocar Bolsonaro, tenta recrutar pessoas para voltarem ao local. Segundo a coluna social da Folha, o militante deve ser ligado ao movimento, mas desconhecido, para que não seja barrado. Nessa semana, uma atriz ligada ao grupo tentou constranger o presidente Jair Bolsonaro. O ato fez parte de um pacote de ações contra Bolsonaro, elaborado pelo MBL, que tem se mobilizado em defesa do impeachment. O grupo promete mais ações contra o presidente, como carreatas em São Paulo, em Brasília e também panelaços. A violência da manifestação do MBL tem o mesmo peso do discurso do embaixador da Sozilândia, na ONU. Hoje, o MBL não tem a menor relevância. Se você somar todos os militantes do MBL, você não elege um vereador de Grotau.